Fala rapaziada, é o seguinte, hoje é um vídeo muito tenso mano, é um vídeo que realmente eu não tava com muita vontade de fazer Mas, graças a vocês, vocês deixaram tanto like no vídeo onde a Alexa levou a gente até a igreja abandonada Que eu tive que cumprir minha palavra e hoje nós vamos até a igreja abandonada, exatamente, vai eu, o Vini e a Natália É o seguinte, eu ainda vou trocar de roupa, vou me arrumar aqui e tudo mais, eles já estão lá na sala organizando tudo, colocando tudo dentro das mochilas Porque inclusive a Natália no canal dela vai tentar passar a noite na igreja abandonada, tá? Então assim, depois inclusive vai no canal dela que vocês vão ver a gente passar na noite lá na igreja abandonada Mas primeiro acompanha aqui que vocês vão ver a gente chegando lá na igreja abandonada, fechou? Eu vou me arrumar aqui, vou trocar de roupa, vou esperar pra ver se eles já estão prontos E aí a gente sai, quando eu já estiver dentro do carro chegando lá, eu volto com vocês Rapaziada, é o seguinte, já estamos aqui no carro e inclusive estamos chegando já no local A gente deu uma perdida primeiro, porque quando a gente estava indo, a gente pegou caminhos aleatórios Então a gente teve que abrir o vídeo da Alexa pra ver aonde a gente foi virando Pra pegar o caminho de novo, certo, e chegar no lugar correto da igreja, entendeu? Então o Vini tá ali com a gente, com o vídeo, já anotou todos os lugares que a gente tem que passar E olha ali, eu já tô vendo, olha ali, olha a igreja ali O bom é que por enquanto tá com sol, então não tá dando muito medo Só que a gente já tá aí, vai dar 6 horas da tarde daqui a pouco e vai começar a escurecer Mas mesmo assim, acho que dá um pouco de medo Não, vai dar medo, só que a gente vai tá lá, já vai tá escurecendo Pode ser que a gente esteja lá e já fique de noite e a gente vai tá lá dentro Então assim, mano, já deixa o like, deixa o like porque eu só tô fazendo isso Porque todo mundo comentou pra eu entrar na igreja e deixou muito like no vídeo Então eu só tô fazendo isso porque teve muito like Então deixa o like nesse aí também, que a gente pode caçar alguns lugares abandonados aqui na cidade pra entrar O que você acha? Eu animo demais Pode ser uma série aqui no canal, então galera, deixa bastante like aí, mano Deixa bastante like, inclusive já vamos entrar aqui, ó Rapaziada, é o seguinte A gente já chegou já tem um tempo, mas estávamos esperando o quê? Ficar um pouco mais tarde porque dizem que coisas bizarras começam a acontecer A partir de agora É, a partir desse horário assim Então, já estamos preparados pra subir na igreja, abandonada Vamos lá? Vamos, né? Bora, amor Então vem, vambora Beleza, rapaziada, já estamos subindo aqui Eu não vou mostrar a igreja ainda porque eu quero mostrar quando estiver um pouco mais perto, tá? Sério, eu tô meio apreensivo Eu também tô De fazer isso porque Mano Tá escurecendo, entendeu? Daqui a pouco a gente não vai estar vendo muita coisa Só o que a lanterna estiver mostrando E isso me deixa um pouco apreensivo, mas tudo bem Vai dar tudo certo Olha só, vou mostrar pra vocês Vocês estão conseguindo ver? Mais ou menos a igreja? Estão vendo um pouquinho da lanterna? Já tá escurecendo, mano Daqui a pouco vai ficar tudo escuro Olha isso, mano Olha ali em cima Só a cruz acesa, mano Pelo menos pra subir a gente tá esperando escurecer E ainda tem luz, né? Pô, já tá dando medo Já tá o quê? Já tá dando medo demais, viu? É, já tá dando medo demais Tem uma estrada logo ali pra frente Então a gente acaba escutando um pouco dos barulhos dos carros Mas eu acho que os carros mesmo nem sabem que tem essa igreja aqui Porque ela ficou muito escondida Olha a entrada dessa igreja, rapaziada Olha isso, mano Caraca, sai um morcego dali agora Calma Calma, eu tenho que tentar subir aqui, ó Nesse barranco Dá pra subir aí, meu bem? Dá Boa Boa Nossa, nossa Que isso, véi? Vem, a terra é muito fofa ali Meu Deus do céu Tá, beleza, rapaziada Ó Essa aqui Deixa eu ver onde eu tô pisando aqui Porque aqui, olha aqui A escada toda gasta, tá vendo? Tá parecendo cena de filme Tá parecendo o quê? Cena de filme Olha lá, ó Tô bem dirigindo Mano Olha ali aberto lá em cima Vocês tão percebendo que a igreja, ela tá presa por madeiras? Como se, tipo assim, eles tivessem com medo de alguma coisa entrar ou sair Você percebeu que tá presa por fora? Sim Você sabe por que que essa madeira tá presa pelo lado de fora? Provavelmente pra nada sair Porque se não fosse pra ninguém entrar A pessoa chegava aqui, desparafusava as madeiras e entrava Mas do lado de dentro não dá pra desparafusar, então Faz todo sentido Provavelmente eles fizeram isso pra ninguém sair Então o que que a gente tá fazendo aqui perto da porta? Uai, a gente... Ah, Vini Véi Véi, nós já tão aqui, né? Peraí, Vini É uma gretinha aquilo ali? Mano É uma gretinha Mentira Será que dá pra ver lá dentro? Calma, deixa eu chegar bem pertinho Calma Olha isso, rapaziada Tá dando pra ver lá dentro, mano Deixa eu ver O que que tem lá dentro? Caramba, mano, é muito grande Deixa eu dar um zoom Caraca, dá pra ver lá dentro, mano Mano, mas sabe o que que é pior? Dá pra ouvir que daqui Tipo, não tem nem... Meu Deus O que que bateu nessa porta? O que que foi isso? O que que é isso que bateu na porta, mano? Ó, juro Que barulho foi? Será que foi ali em cima? Ó, mas é alguma coisa que não voa Porque, olha Senão sairia ali por cima, ó Olha a grossura dessa porta, mano Desse negócio Ó, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia A gente tem que explorar esse lugar, mano A gente tem que explorar esse lugar É o que eu prometi pra galera A gente vai ter que explorar esse lugar De verdade Vamos ficar um pouco mais afastados da porta Só porque Não, um pouco mais, mais mesmo, né? Ó, seguinte Vamos fazer o seguinte É o seguinte Cada um vai pra um lugar Em volta dessa igreja Sozinho? É Eu não vou, não Eu vou pra lá Alguém vai pra lá E o outro, às vezes, explora ali pra baixo Eu vou pro lado que você for Por quê? Você não quer ficar sozinha, amor? Tô fazendo barulho Você não quer ficar sozinha? Eu não vou ficar sozinha, não E você, gente? Quer, eu não quero, não, né? Mas... Mano, é muito bizarro Olha isso, véi Olha essa imagem, mano Caraca, tem um andar ali em cima, Vini Põe a antena lá sua Que chega mais longe Olha ali, tem um andar ali em cima Tá vendo? E tem outro lá em cima ainda Essa igreja é muito grande Caraca, mano Posso falar? A gente chegou aqui um pouco mais cedo E, gente, juro pra vocês A luz da cruz tava apagada E agora a luz tá acesa Tipo, bizarro Mano, e essa árvore aqui Que é a cara do terror, olha Ah, mano É a cara do terror Vamos fazer o seguinte Vamos, então, fazer essa separação? Cada um vai pra um lado Ah, eu vou pra você Você vai comigo? Vou Tá com medo de ir sozinha, amor? Aham Eu, né? Você pode ir sozinho, Vini? Tá Mas, ó, começa a gravar Vai gravando a sua visão Só pra pelo menos a gente saber O que você tá vendo E qualquer coisa que aconteça Pelo menos você já tá gravando Então, tá todo mundo preparado? Preparado Vamos lá, então? Então vem, amor Eu vou pra lá, você vai pra lá Tá Ó, a gente tem que se encontrar Porque essa igreja parece ser muito grande Tá A gente se encontra Não se perde Beleza Beleza Daqui, se ninguém aparecer em 10 minutos A gente vai atrás Tá Então vamos, amor E ó, vamos com calma, tá? Tá Vou mostrando assim Porque senão eu não vou conseguir ver nada Ilumina o caminho Tá Eu acho que... Ai Ai, amor Acho que uma formiga me picou Ah, não Tô medo Meu Deus do céu Olha aí, formigas andando Ai, amor Tô medo de formiga Calma, é só ficar de boa É só ficar de boa Nossa senhora Olha essa igreja aqui pro lado Gente, a gente se separou Por quê? Porque aí Cada um consegue explorar Uma área da igreja, entendeu? Pra gente literalmente Desvender essa igreja, mano Ver tudo o que tem aqui nela Deixa eu falar uma coisa Tem outra porta ali, galera Aonde? Bem ali Tem uma porta do lado, véi Calma, deixa eu saber Onde eu tô andando aqui Véi, tem uma porta do lado, amor Que céu, mano Isso não é normal, amor Que isso? Foi um trem no pé Foi um trem no seu Não, senhor É um plástico Um trem assim Deve ser de quando Isso aqui ainda vinha gente Era movimentado, entendeu? Deixa eu ver Se essa porta aqui tá aberta Eita, amor Se tá percebendo uma coisa Ela também tá fechada Do lado de fora Trancada pelo lado de fora Ou seja Pra ninguém sair de lá Posso falar uma coisa? A porta tá fechada Mas a janela A janela tá fechada também, amor Tá aberta assim, né? Meu Deus Ah, não Mas ela tem essa grade, tá vendo? Nossa, isso aqui lá dentro A gente tá vendo o teto lá de dentro, rapaziada Olha isso Caraca, mano E olha aqui lá de cima A torre Mano, eu queria muito subir nessa torre, amor Não Ali tem outra porta Meu Deus Um morcego passou ali Você ouviu o barulho também? Ouvi Deu um barulhaço Cadê? É, ué É o que eu acabei de mostrar Calma, deixa eu ver Se essa porta dá pra ver coisa lá dentro também Preciso ver, mano Eu não queria ser curioso desse jeito Meu Deus Ai, que coisa bizarra Deixa eu ver, deixa eu ver Eita Aqui dá pra ver também, amor Caraca Uma luz Lá no fundo Será que é o Vini? Olha o Vini lá do outro lado Será que é ele, amor? Será que ele tá dando um sinal? Será que ele ficou preso lá do lado de dentro? Amor Eu acho que ele pode estar preso lá do lado de dentro Ele conseguiu entrar e tá dando sinal Vamos ajudar ele Vamos lá do outro lado Vamos lá do outro lado Eu não sei se ele tava do outro lado Botando a lanterna aqui dentro Ou se ele tava do lado de dentro Conseguiu entrar E acabou ficando preso em algum lugar Mandando um sinal de luz, véi Meu Deus do céu Calma, vai devagar Cuidado que aqui é cheio de buraco E a gente não sabe Meu Deus Um calango Andando, é um calango Relaxa Meu Deus do céu Vamos subir aqui Vamos lá pra onde o Vini tá Meu Deus Ai É, eu não quero ficar aqui mais, amor De verdade Vamos chamar o Vini, véi Vamos chamar o Vini Isso aqui já tá ficando muito bizarro, véi A gente já ouviu barulho E juro pra você O que que tá lá do lado de dentro Será que é algum animal Que bateu na porta de madeira E fez aquele barulho Ah, amor Não sei Ou será que, sei lá Aqui tem um pouco de luz De construções que tem lá do outro lado E o Vini tá ali, ó Vini, o que que foi? Uma janela que dá pra ver lá dentro? E você viu o que que tá lá? Que bicho que é que tá lá? Que bateu na porta? Não vi, mano Você viu que tem outra porta na lateral? Eu vi que tem outra porta na lateral Eu te vi pelo outro lado Pela greda Pois é, eu achei que você tava lá de dentro Eu achei que tava até precisando de ajuda Olha essa Deixa eu ver Meu Deus Tem uma janela Calma Deixa eu ver Olha essa hora aí Caraca, rapaziada Mano, aqui dá pra ver lá dentro certinho Tem um negócio aqui Aonde? Aonde? Ali dos lives Tem várias coisas aqui E aqui, ó Aonde? Essas coisas de concreto Sei lá o que que é isso Construção Mano, que estranho, véi Olha isso Olha pra lá Não dá pra ver mais pra lá, véi Ô, quem tá aí? Oi, quem tá aí? Mano do céu A gente tem que tomar cuidado Porque alguma coisa tá aí dentro Isso é fato Bateu na porta Exato De madeira Com medo, mano Vamos fazer o seguinte Vamos embora? Vambora Vambora A gente pode às vezes voltar aqui durante o dia, tá? Depois que deu aquela batida E outra coisa Tá tudo silencioso Tudo escuro Não tem muita iluminação Não tem nada Eu acho melhor a gente ir embora, rapaziada E aí a gente faz o seguinte A gente volta durante o dia Faz alguma coisa assim E às vezes a gente pode até ir em outros lugares Também são bizarros desse jeito e abandonados Vai depender de vocês Vocês querem que a gente vai? Deixa muito like Primeira coisa E comenta Vocês querem que a gente faça uma série Indo em lugares abandonados? Somente aí Porque sinceramente Agora eu apoio também Bateu de novo Bateu de novo Vambora Vambora Meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai pro carro Vai pro carro Pelo amor de Deus Vai pro carro Corre, corre Eu acho que tá atrás da gente Rapaziada, é o seguinte A gente já entrou no carro E agora a gente tá querendo ir embora pra casa, tá? Não vou ficar aqui A gente acabou de ouvir de novo aquele barulho E eu acho que inclusive Que é um barulho de alguma coisa Que não quer que a gente fique ali Só quer que a gente vá embora Porque não fez nada, velho Não fez nada Amor, eu não volto ali mais não Ô Vinho Você topa Voltar comigo? Vocês vão voltar lá? É, porque a gente veio aqui pra passar a noite Então eu acho que a gente tem que voltar Ah, meu Deus do céu, velho Se eu fosse eu não farei isso Ô Vinho Vamos tentar passar a noite ali Véi, vocês não façam não, gente Vocês, vocês esperam a gente Ó, se for eu vou ficar aqui dentro do carro Não vou sair daqui Você vai gravar pro seu canal? Então galera, faz o seguinte Entra no canal da Natália Que ela vai gravar agora a visão dela Eles vão voltar lá e vão tentar passar a noite, mano Tem certeza Entra no canal dela agora Tá aí na descrição Entra aí E vai lá ver a visão delas Porque eu também vou querer ver E eu não vou não, velho Eu vou ficar aqui no carro Inclusive, gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Comenta aí se vocês querem que eu continue com essa série E já vai direto pro canal dela Pra vocês verem que eles vão voltar lá agora Porque eu não vou Sinto muito, sinto muito Eu não tô com coragem pra isso não E é isso, gente Deixa o like e é isso Até o próximo vídeo Meu Deus do céu E eu não vou lá não Eu não vou lá não Eu não vou lá não Tchau, tchau.